Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui com mais um unboxing Pacotinho provavelmente Aliexpress Não tem código de rastreio E a descrição está aqui ó Survival Brasselette Isso daqui é aqueles braceletes de sobrevivência Feito em paracord E pela descrição é para ter dois Exato Aqui os dois braceletes Um preto e um verde Como sempre Está combinando aí com meus loadouts Sempre uso, tem um loadout preto e um verde Esse fechinho É de metal Deu um trabalhinho para escolher Mas olha que bacana aqui Está esse bracelete Muito bacana mesmo galera Vamos torcer agora aqui para que dê certo E deu Deu bastante certo Olha aí que legal Muito bacana Não é um dos mais baratos esse tipo de bracelete Devido ao fecho ser de metal Porém é uma qualidade bem superior também galera Então gostei bastante Então gostei bastante Olha Muito bem trançado E o que mais me atraiu A comprar esse modelo Foi o fato de que O fecho aqui É de metal Achei isso aqui bem bacana Está aqui Olha que legal Muito legal mesmo Colocar esse outro aqui E é bem mais simples também De colocar esse tipo de fecho galera Que você consegue colocar sozinho Que é aquele de ficar parafusando Que muitas vezes você não consegue Colocar aquele lá sozinho Então está aí Um preto E um verde Ambos com fecho de metal cromado Sei que não é muito indicado Você usar cromado No mato Porque Isso aqui reflete muito brilho Então qualquer sol que bater nesse fecho Ele vai te dar a sua oposição ao inimigo Mas enfim Meu uso é casual Então não tenho tanta necessidade assim De que seja totalmente preto Ou que não chame tanta atenção Poderia ser preto Ficaria bacana também Mas enfim Eu acho que o preto ia de cascar E esse cromado aqui Ele já é mais difícil um pouco De dar problema Então está aí galera O unboxing de hoje Foi do Bracelete de sobrevivência Deixa eu colocar o outro Tem o preto E o verde Olha aí Ambos Com o mesmo fecho O mesmo Mesmo sistema De fechar E Esse foi o vídeo de hoje Se você não é inscrito ainda Se inscreva Se você já é inscrito no canal Deixa o seu like Compartilha Você está procurando um bracelete Esse aqui sem dúvida Dos que eu fiz Unbox e review no canal Até agora Esse aqui com certeza Foi o melhor Que eu adquiri Fecho De ótima qualidade De metal E o tamanho Serviu perfeitamente Então Fica aqui a minha recomendação De todos que eu comprei Esse aqui É relativamente Mais caro também Mas enfim É o que eu mais gostei É o que eu recomendo Porque Você paga um pouquinho mais dinheiro Não vai ter dor de cabeça Então O vídeo de hoje foi esse Deixe seu like Compartilha E até o próximo Forte abraço a todos Fui